Gente, presta muita atenção, o recado agora é pra turma de Cachoeira. Se você tá precisando resolver algum desses assuntos, que é divórcio, guarda e visita de filhos, além de exames de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade, vai ter a ação da Defensoria Pública do Estado, tá? Fique atento agora ao recado de Matheus Caldas, diretamente da Minuto 1. Olá pra você que tá acompanhando o Universo. E um dos destaques no Aratuom é que a Defensoria Pública do Estado da Bahia vai realizar atendimentos jurídicos gratuitos em Cachoeira, cidade do Recôncavo Baiano, entre os dias 13 e 16 de maio. O serviço será levado pela Unidade Móvel de Atendimentos, que ficará estacionado na Praça Geral dos Simões, antiga praça da Matriz, no distrito de Santiago do Iguape. Dentre os serviços oferecidos estão resoluções extrajudiciais, como divórcio, alimentos, guarda e visita de filhos, saúde, exames gratuitos de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade. Então confira mais detalhes no Aratuom. Alex? Alex? Alex?